O Centro Universitário Presidente Tancredo Neves, Unipitam, realizou na noite de terça-feira sua primeira moça de empreendedorismo. O evento foi uma oportunidade para os alunos da instituição apresentarem os projetos que estão desenvolvendo na instituição. O que o evento traz para a cidade é a possibilidade futura dos alunos empreenderem no nosso município. É eles colocarem em prática o que eles estão aprendendo aqui no Unipitam. O Unipitam agora está montando a sua estrutura para trabalhar o empreendedorismo do primeiro ao último período com os alunos de todos os cursos. É justamente eles poderem colocar em prática o que eles aprendem em sala de aula relacionada à estrutura de negócios. Em todas as áreas, áreas de saúde, engenharia, administração, ciências contábeis, pedagogia, os diversos cursos que nós temos. Na noite de hoje, nós teremos a apresentação das empresas, dos negócios que foram desenvolvidos pelos alunos. Nós teremos aqui uma fase de sorteio de brindes, nós temos fase de degustação dos produtos que estão sendo colocados por eles no mercado e aí nós estamos convidando a comunidade para participar. A estudante de administração, Kátia Cristina, apresentou na mostra o projeto Eco Acessórios, uma iniciativa que acredita que também será viável para o mercado. Para mim e o meu grupo todo, veio agregar ao nosso curso como a produção de custos dos produtos, a entrada do produto no mercado. Esse projeto partiu de um trabalho da nossa professora para custos de produto. E como a gente queria reduzir o custo máximo do produto, a gente partiu da sustentabilidade. O nosso produto é feito com caixas de leite, sobras de tecido e banner. São produtos que são eliminados e não têm um destino correto. Então, partindo desse princípio, a gente confeccionou protótipos para ver se conseguem entrar no mercado legal. Sustentabilidade também foi a aposta de Laísa, que teve dois projetos expostos na mostra. Eu estou com um projeto da padaria Easy Pão, que é uma padaria que tem delivery, drive-thru e o modo convencional de padaria. E eu também estou apresentando o projeto da boutique sustentável, que a gente pega o óleo de cozinha, garrafa pet, caixinha de leite e transforma esses produtos em outros que possam ser usados. E assim mantendo o meio ambiente mais lindo. Participar desses dois projetos está sendo muito bom para mim. É um crescimento que eu estou aderindo na minha formação. Então, é excelente ter essa feira, porque motiva os alunos na característica empreendedora deles, cada um. O curso de odontologia também teve ideias inovadoras no evento. Yari e Cássia explicam como é o restaurante sustentável que desenvolveram. O nosso projeto é um restaurante sustentável. E ele visa, o nosso intuito é melhorar a saúde da população. Ele vai ser feito com comidas completamente sustentáveis, sem agrotóxicos. E fites também para aqueles que são adeptos de academia. Aí o que ele consiste? Durante a semana, durante um dia da semana, a gente vai fornecer uma alimentação gratuita, direcionada a instituições de caridade, para aqueles que precisam mais. E aí o que ele consiste? O nosso restaurante, ele consiste também da horta através de compostagem. Onde os restos alimentícios, como casca de banana, de cebola, de tomate, osso de frango, tudo vai ser reaproveitado para gerar um adubo orgânico para a horta. E a água que a gente utiliza para a lavagem dos nossos alimentos, e a irrigação também, é água coletada através da chuva. Mesmo de qualquer forma, ela vai ser filtrada, floretada e ter adição de cloro para que seja tratada. A ideia do nosso projeto é que todos os universitários, todos os estudantes possam gerenciar tanto a parte do restaurante, porque o nosso projeto é uma união entre a administração e a odontologia. Aí no caso, a administração ficaria com a administração mesmo do restaurante, da parte administrativa, contábil, e a odontologia com a compostagem. Outra ideia dos estudantes do centro universitário foi um bicicletário alternativo desenvolvido por alunos do curso de ciências contábeis. E o nosso trabalho, o nosso projeto, é o bicicletário, de uma forma muito mais viável para a população, que é com os tambores reciclados, que a gente vai estar usando, recortando eles, e está usando. No caso, a gente pensa nessa sede e na nova sede da faculdade. Para essa sede, a gente fez a metragem do espaço que a gente tem, que são 20 metros, a gente usaria 12 tambores, que são partidos ao meio, divididos ao meio, recortados, três bikes em cada pedaço desse tambor, e os que são em pés vão estar utilizando com três bikes. Para que isso? Para diminuir a quantidade de bikes, de veículos motorizados e poluentes, no nosso espaço, que é a nossa cidade. E assim, incentivar os alunos de uma forma alternativa, estar vindo até a faculdade, reduzindo gastos e reduzindo os poluentes que estão no nosso ar. Para a realização dessa primeira amostra, o Unipitam criou o núcleo de empreendedorismo da instituição. O pró-reitor de pesquisa e extensão do Unipitam, Hebert Paulo de Souza, explica a importância da iniciativa. O interessante é que, muitas vezes, a gente tem pequenas ideias que não demandam altos custos, altos gastos financeiros. E são ideias, muitas vezes, voltadas para temas importantes, como sustentabilidade, geração de empregos, criação de empresas. Então, é com esse espírito, basicamente, que foi montada essa primeira amostra de negócios do núcleo de empreendedorismo do Unipitam. É para congregar ideias, trazer mais ideias, muitas vezes, inovadoras, e que possam gerar, a partir daí, grandes projetos para a instituição e para a comunidade. O pró-reitor também destaca as parcerias e suas futuras conquistas. Além da Universidade Federal, nós temos várias escolas de ensino fundamental e médio, várias empresas de vários segmentos de prestação de serviços. Então, nós temos aqui dezenas de instituições sendo representadas hoje. E o interessante é que, a partir dessa integração com empresas e instituições, novos projetos vão surgindo a partir daqui. Obrigado. Obrigado.